Bem-vindos a mais um vídeo novo, hoje novamente que a pessoa mais treinadora desse mundo, mais especialista de futebol e também, além da presença especial dela, a gente também tem uma presença muito especial aqui, tu sabe de quem é, Sandro? Camisa do Vasco, mano, a camisa mais bonita, já fiz um vídeo com ela, o pessoal me zoou, a gente gostou, né, mas ela dá sorte, então eu tive que trazer ela hoje novamente, né? Porque é bonito, não é? É. Acho bom tu falar que é. Não, eles sabem que você usa 24 horas, às vezes só troca, aí volta pra ela. Tipo, eu só troco pra fazer vídeo, entendeu? Ah, não vou gravar essa com a mãe, então eu vou botar outra. Mas como já passou, tipo, duas semanas, eu resolvi... Já tá na hora de voltar. Já, já tá na hora de voltar com ela. Inclusive, se vocês aí quiserem mandar de presente uma nova camisa do Vasco pra ele. Não, sabe o que seria foda? O quê? Seria muito legal se todo mundo mandasse o seu time e eu usava a camisa pra eles. Podia ser. Seria legal, tipo, até do Flamengo, acho que eu vou botar dentro. Não, Flamengo não, mentira. Pessoal, mas o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito legal, porque vai ser um vídeo diferente, cara. Inclusive, eu quero mostrar um site pra galera que gosta de FIFA, de Ultimate Team, que é muito da hora. O nome do site é utccoinbats.com e o vídeo nosso hoje vai ser brincando esse site. Tem como nós abrir packs nele, do FIFA. Tem como nós fazer umas apostas. A gente vai fazer um desafio nesse vídeo. De quem perder mais vai pagar um desafio no nosso próximo vídeo, ok? Você tá sabendo disso agora? Tá, então te prepara. Tô ferrada. Tomara que seja de sorte, que se for de habilidade, nós já vimos o resultado. Tá, vamos lá pro site, então eu vou mostrar pra vocês agora. Então, galera, como eu falei pra vocês, o site é esse, utccoinbats.com. É um site que você pode fazer aposta, você pode abrir packs, você pode também fazer outro tipo de apostas aqui. E funciona da seguinte maneira. Você pode comprar créditos pra jogar no site, ou você pode depositar as suas moedinhas do FIFA, mano. Se você tem muita moeda no FIFA, você pode depositar no site e brincar com ele. Que massa. É muito da hora mesmo, né? Tipo, eu posso pegar meu joguinho lá do FIFA, do Ultimate Team, eu quero fazer uma aposta aqui. Eu venho lá, boto no site e consigo fazer aposta. E com as apostas e com os desafios que tem aqui nesse site, você pode ganhar mais moeda e depois passar pro FIFA de novo. É muito da hora, né? Tipo, às vezes tu quer comprar algum jogador no FIFA, tipo o Cristiano Ronaldo, ele é mó caro. Sim. E tu consegue duplicar o teu dinheiro aqui, tu consegue mandar pro FIFA e lá tu consegue comprar o Cristiano, né? O Papai Cris, que fez dois gols ontem, né? O Papai Cris. É muito mito, é um monstro. E você pode jogar com ele. Inclusive, uma forma de pagamento pra você que talvez não tenha moeda no FIFA, é o PayPal. Se você quer comprar crédito nesse site pra brincar com ele, você pode usar o PayPal e adicionar seus créditos. Inclusive, o site vai estar aqui na descrição do vídeo, então vai lá, acesse o site e se divirta. E agora a gente vai fazer nossos desafios aqui, tá? Eu vou ganhar. Não sei, Sandra, não sei. Hoje eu tô bem afim de ganhar, cara. Hoje eu tô... Real Madriguinho ontem. É, Real Madriguinho, eu torci por real, tô inspirado. Tô sentindo que hoje eu vou bem. Vamos começar por esse aqui, ó. Double stakes. Pode apostar 5, 10, 25, 50k, 100k, 200k. Vou começar com 5k, eu vou apostar 5k aqui no vermelho. Tá bom. Vai girar a roletinha. Se cair no vermelho, eu vou ganhar 5k. Vamos ver, vamos ver. Ah! Beleza. Agora é tudo. Tu quer apostar quantos? Eu quero apostar 10k. Meu Deus, minha namorada é corajosa. No vermelho, no verde ou no preto? No vermelho. Vai lá, vai lá, vamos ver. Tá vendo aquela... Vai vermelho, vai vermelho, vai vermelho, vai vermelho, vai vermelho, não consigo falar vermelho, vai... Não! É roubado. É roubado isso. Não dá. Não quero mais. Tá, empatou, empatou. Mais uma vez de cara, mano. Ó, eu vou botar 10k de novo no vermelho aqui. Porque eu tô sentindo que o vermelho vai sair. E agora eu vou fazer um a zero, gente. Vai ver só. Vai vermelhinho, cai vermelho. Vai no vermelho. Agora tem que sair, mano. Tem que sair esse vermelho agora. Vai sair, vai sair, vai sair. Olha aí, eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Ai, mano. Achei que era um verde. Yeah! Ganhei, boa. Como eu tinha postado no vermelho, então... Eu tinha postado 10k, cara. E no vermelho eu ganhei mais 10k. Então foi pra 20k meu dinheiro, né, Sandra? Então, aí é meio que uma roleta da sorte. Pode ser que você perca todo o seu dinheiro. Exatamente. Agora... Pode ser que dobre. Você pode empatar a partida, Sandra. Você vai postar no quê? Vou escolher 5k. 5k. No verde. Caralho, que ousada. Vai verde, vai verde, vai verde, vai verde, vai verde. Tô só secando aqui, ó. Tô só secando. Não vai cair no verde, não. É, acho que vai cair no verde. Ó, vocês viram. Tá 1x0 pra mim, hein. A gente vai fazer mais desafios nesse vídeo. Por enquanto, tô na frente, hein. Não, esse não conta porque dá sorte. Agora a gente vai abrir packs, mano. Então, olha só. Com o dinheirinho que você tem no site, você pode abrir packs. E aqui, ó. Tem o time do ano. Tem packs de 10k, 25k, 50k. Tem isso aqui que é trick ou... Twitch? É tipo Halloween. E temos o Tots. Vamos abrir os Tots, porque Tots acabou de sair. Vários Tots aí. Olha só, o desafio é o seguinte agora. Quem fazer mais dinheiro vence, ok? Então a gente vai abrir uns 6 pacotes aí e vamos ver quem faz mais dinheiro. Sandra, vai lá. Eu vou deixar tu abrir o teu primeiro. Eu tô na frente, né, gente? Tô de bolsa aqui. Vou ficar só secando. Vai, torce aí pra vir uma coisa boa. Tá abrindo pacotinho, Sandra. Pô, já pensou? Olha só, olha só, olha só. É bom, né? É bom. É bom, é. Porque é Tots, né? Então tem que vir. Vamos ver quantos dinheiros que tu fez. Tu fez 42 mil. Esse aqui é o meu time todo? Esse aí são as caixinhas que vieram todas. 42 mil. Pô, foi bem. Tá, vai. Agora é a minha vez, gente. Vamos ver. Vai lá. Preciso fazer mais de 42 mil. Mais de 42 mil. Opa, o meu é melhor que o teu já. Pra começar. É melhor que o teu. 90 mil! 2x0 pra mim. Errou! Gabriel, o que é que eu abro pra você? Eu abro. Tá bom, então vai, né? Posso escolher esse daqui? Qualquer um, qualquer um. Com o sentimento. Eu tô confiante. Já tá 2x0 pra mim, velho. Já tá muito fácil. Opa, é um bom jogador, hein? Olha só, 45. 45. Essa camisa é dando sorte, cara. Camisa do Vasco, o que você quer botar? Ela? Errou! Vai, 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 vai. Sorte, 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 sorte. Hum, não é muito bom, não. Não acredito, mano. Foi muito baixo esse tag. Yeah! Muito baixo. Ai, eu tava preocupada que eu achei que 45 não ia terminar. Caraca, 2x1. E agora? É o momento. Nossa. Tá travando. Tá travando. Vai vir uma carta monstra, tá ligado? Vai vir a melhor carta de todos os tempos do FIFA. Opa, bonzinho, hein? Bem bonzinho. Danilo Pereira do Porto. 36 mil é muito barato. Nossa, olha quem veio. Chatov, Malcom, Hansen e Omar Mascarell. Bom, tem que fazer mais de 36 mil nesse, né? Vamos lá, meu último, hein, galera. Vai, ó. O meu fez o quê? 36. 36. 36. Eu tenho que fazer acima de 36 pra eu levar essa, hein? Vai, vai, vai. Manda uma cartinha muito boa. Por favor, por favor, por favor, por favor. Hum, mais ou menos. Não curti. Já vi que vai vir em box. 24, não acredito, empatou. Ela empatou. Tá 2x2. A gente vai ter que fazer mais algum desafio. Então vamos lá desempatar isso daí. Preparação. Vamos lá. Olha isso aqui, ó. Tô ansioso, vai. Não quero perder, não quero perder. Qual será o pack premiado, hein? Cadê? A pessoa veio com o Cristiano Ronaldo? Tá orando até. Ela tá até orando aqui. Não, não abre ainda o olho. Não abre ainda o olho. Eu vou ver pra ti primeiro. Foi jogador bosta. Carta baixa. Não é tão baixa. Opa. 142 mil. Veio umas cartas boas, ó. Veio o Thiago também, que é bom. Cadê o Thiago? Ali, ó. Segundo. Tá, então você tem que... Fazer mais de 142.550. Vamos lá, filho. 142. Me ajuda agora. Todos os poderes dos jogadores melhores. Aquelas coisas... Não quero nem olhar. Vou olhar assim, ó. Vou olhar assim, ó. Eu não posso perder isso. Eu não posso perder. Eu não posso perder. Ai, vem, vem, por favor, por favor. Opa. O Thiago é bom. Já gostei da primeira. Já gostei da primeira. Uou! 297 mil, moleque. É nóis. É nóis. Ganhamos. Esse negócio aí é roubado. Caraca, velho. Nossa. Nossa, deu muito certo, mano. Não acredito. Cara, olha só. Vamos ver as cartinhas que vieram aqui. Veio Santos, Dost, Rugani, Coke, Promis, Traoré, Quintero e Grai. O valor desse pack era 150k. A gente praticamente fez 300k. A gente duplicou. E pra finalizar, mais uma coisinha que é muito da hora desse site. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês podem apostar em jogo de verdade. Então, se você faz seu dinheiro aqui nesse site, depois você pode apostar aqui. Por exemplo, vai ter Bélgica e Replica Check. Você pode apostar na vitória da Bélgica. E se você ganhar, você aumenta seu dinheiro. Aí você pode fazer outras coisas no site. Como a gente mostrou, você pode jogar aquele jogo na aposta. Pode abrir packs. Depois você pode mandar pro seu FIFA também o dinheiro. E é muito da hora, mano. E o mais legal de tudo é que ela perdeu o desafio, gente. Olha só. Essa menininha vai ter que pagar um castigo no nosso próximo vídeo do desafio de futebol. Inclusive, sugira aí um castigo pra ela. Que é o nosso próximo desafio. De leve. De leve, de leve. Por favor, de leve. Não vão com aquelas coisas muito malucas, né? Sejam sensatos. Tadinha, gente. Olha pra ela aqui, ó. Tadinha. Vocês sugerem aí que ela vai pra... Esse seu tadinha que, na verdade, você tá pedindo pra ser uma sugestão... Não sei. Não sei. Mas isso aí. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham curtido. O link na descrição do site tá aqui. Vão lá. Acessem ele. E brinquem lá. Pô, é muito da hora mesmo. É nóis. E até os nossos próximos vídeos. E minhas curtidas. E likes, por favor. Muito like nesse vídeo. É nóis. Beijão.